Bom dia, daremos início à 26ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Passamos aos itens da lista. Item 1, processo 48500-00-1671-2021-16, alocação e repasse do saldo positivo da conta de comercialização de Itaipu em 2021 para a multicidade tarifária nos termos do decreto 11.027 de 2022. Diretor Giacomo Francisco. Item 2, processo 48500-00-4894-2021-35, reajuste tarifário anual de 2022 da Amazonas Distribuidora de Energia SA. Diretor Ricardo Lavorato. Item 3, processo 48500-00-4895-2021-80, reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia de Eletricidade do Amapá. Diretor Giacomo. Item 4, processo 48500-00-4897-2021-79, reajuste tarifário anual de 2022 da SELESC Distribuição. Diretor Ricardo. Item 5, processo 48500-00-4906-2021-2121, reajuste tarifário anual de 2022 da CPFL Piratininga. Diretor Giacomo. Item 6, processo 48500-00-4908-2021-11, reajuste tarifário anual de 2022 da Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Limitada. Diretor Ricardo. Item 7, processo 48500-00-4909-2021-65, reajuste tarifário anual de 2021 da DME Distribuição SA. Diretor Elfia. Item 8, processo 48500-00-4910-2021-90, reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Acre Distribuidora de Energia SA. Diretor Elvio Neves. Item 9, processo 48500-00-4912-2021-89, reajuste tarifário anual de 2022 da EDP São Paulo Distribuição de Energia SA. Diretor Diácono. Item 10, processo 48500-00-4913-2021-23, reajuste tarifário anual de 2022 da Electro, Eletricidade e Serviços SA. Diretor Elvio. Item 11, processo 48500-00-4964-2021-55, reajuste tarifário anual de 2022 da empresa Luz e Força Santa Maria SA. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Item 12, processo 48500-00-4918-2021-56, reajuste tarifário anual de 2022 da Enel Distribuição Goiás. Diretor Diácono. Item 13, processo 48500-00-4950-2021-31, reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Paraíba. Diretor Diácono. Item 14, processo 48500-00-4952-2021-21, reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Maranhão, distribuidora de energia SA. Diretor Elvio. Item 15, processo 48500-00-4953-2021-75, reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Energia Paraíba. Item 15, processo 48500-00-4953-2021-75, Item 16, processo 48500-00-2021-2021-10, reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Energia Piauí. Diretor Elvio. Item 17, processo 48500-00-4955-2021-64, reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Rondônia. Diretor Diácono. Item 18, processo 48500-00-4960-2021-77, reajuste tarifário anual de 2022 da Empresa Força e Luz João César Limitada. Diretor Elvio. Item 19, processo 48500-00-4961-2021-11, reajuste tarifário anual de 2022 da Neo Energia Brasília. Diretor Diácono. Item 20, processo 48500-00-4963-2021-19, reajuste tarifário anual de 2022 da Rona Ema Energia S.A. Diretor Diácono. Item 21, processo 48500-00-4965-2021-08, reajuste tarifário anual de 2022 da Empresa Força e Luz Uruçanga. Diretor Ricardo. Item 22, processo 48500-00-4896-2021-24, reajuste tarifário anual de 2022 da C3E Equatorial Energia. Diretor Elvio. Item 23, processo 48500-00-4900-2021-154, reajuste tarifário anual de 2022 da C3E Equatorial Energia Brasília. Item 23, processo 48500-00-4959-2021-20142, reajuste tarifário anual de 2022 da C3E Equatorial Energia Brasília. Diretor Ricardo. Item 25, processo 48500-00-4970-2021-11, reajuste tarifário anual das Permissionárias de Distribuição de Energia, com o aniversário em setembro de 2022. Diretor Elvio. Item 26, processo 48500-00-4992-2021-72, reajuste tarifário anual das Permissionárias de Distribuição de Energia, com o aniversário em novembro de 2022. Diretor Ricardo. Item 27, processo 48500-00-4967-2021-99, reajuste tarifário anual das Permissionárias de Distribuição de Energia, com o aniversário em dezembro de 2022. Diretor Ricardo. Item 28, processo 48500-00-60-17-2022-80, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da CELP, em função da Lei 14.385-2022. Diretor Elvio. Item 29, processo 48500-00-60-18-2022-24, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da COELBA. Diretor Elvio. Item 30, processo 48500-00-60-19-2022-79, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da COSERN. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Item 31, processo 48500-00-60-2022-01, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da CPFL Paulista. Diretor Elvio. Item 32, processo 48500-00-60-21-2022-48, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da CPFL Santa Cruz. Diretor Elvio. Item 33, processo 48500-00-60-22-2022-92, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Energiza Boa-Borema. Diretor Diácono. Diretor Elvio. Diretor Elvio. Item 34, processo 48500-00-60-2023-2022-37, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Energiza Mato Grosso do Sul. Diretor Ricardo. Item 35, processo 48500-00-60-27-2022-15, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Energiza Mato Grosso. Diretor Diácono. Item 36, processo 48500-00-60-29-2022-12, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Enel Distribuição Ceará. Item 36, processo 48500-00-60-29-2022-12, Diretor Diácono. Item 37, processo 48500-00-60-30-2022-39, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Equatorial Alagoas, Distribuidora de Energia SA. Diretor Diácono. Item 38, processo 48500-00-60-33-2022-72, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Energiza Sergipe. Diretor Diácono. Item 39, processo 48500-00-60-31-2022-83, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Light e Serviços de Eletricidade SA. Diretor Elvio. Item 40, processo 48500-00-60-32-2022-28, Revisão Tarifário Extraordinária de 2022, da Sulgipe. Diretor Ricardo. Item 41, processo 48500-00-60-1-29-2021-50, Retificação das informações relacionadas à Resolução Normativa nº 1017-2022. Diretor Ricardo. Item 42, processo 48500-3509-2007-84, revisão e migração do conteúdo da resolução normativa número 455 de 2011. Diretor Ricardo, o diretor Diácono Francisco Bassi de Almeida, encontra-se impedido de relatar o assunto do item 43, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. É o processo 48500-006080-2022-16, estabelecimento de procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constância de off de centrais de geraduras fotovoltaicas. Diretor Ricardo. Item 44, processo 48500-0038-23-2022-04, recurso administrativo interposto pela Maracanau, geradora de energia S.A., em face do alto de infração 9 de 2022. Diretor Elvio. O item 45 será distribuído por conexão ao processo 48500-004232-2020-84, sorteador diretor Elvio Neves Guerra, na 13ª sessão do sorteio público-ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. É o processo 48500-004232-2020-2018, recursos administrativos interposto pelas empresas Corema Zoom e outras, em face dos despachos 1.355 de 2022 e 1.415 de 2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 46, processo 48500-006371-2021-23, recurso administrativo interposto pela Vini Yards, transmissão de energia S.A., em face do despacho 1.304 de 2022. Diretor Diácono. Diretor Diácono. Item 47, processo 48500-0055155-2022-41, recurso administrativo interposto pela CHESF, em face do despacho 1.304 de 2022. Despacho 1.354 de 2022. Diretor Diácono. Diretor Diácono. Item 48, processo 48500-005924-2020-40, recurso administrativo interposto pela CHESF, em face do despacho 1.450 de 2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 49, processo 48500-00363-2022-54, recurso administrativo interposto pela CHESF, em face do despacho 1.005 de 2022. 447 de 2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 50, processo 48500-0047-91-2020-94, recurso administrativo interposto pela CHESF, em face do despacho 444 de 2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 51, processo 48500-00382-2021-2017, recurso administrativo interposto pelo Frigorífico Meu Peixe e Transporte Eireli, em face do despacho 482 de 2022. Diretor Diácono. Item 51, processo 48500-005-607-2021-2021-12, recurso administrativo interposto pelo Frigorífico Montes Claros, em face do despacho 975 de 2022. Diretor Diácono. Item 53, processo 48500-0060-72-2022-70, pedido de impugnação interposto pelas empresas Foz do Rio, Claro e Energia S.A. e Ijuí Energia S.A. em face de decisão da CCE. Diretor Ricardo. Item 54, processo 48500-0054-98-2021-25, requerimento administrativo interposto pela Rovema Energia S.A. Diretor Elvin. Item 55, processo 48500-0030-89-2014-65, 371-3090 e 2813-2015-14. Item 55, processo 48500-0054-2021-25, autorização para Ventos de São Mário e Energias Renováveis S.A., implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Esperança 456-28. Diretor Diácono. Item 56, processo 48500-00-4904-2017-56, 4955-4930-4954-4914-5016-4913-4905-4915, autorização para Millennium Wind 2, participações limitadas. Item 56, processo 48500-0054-2021-25, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Serra da Ipiapaba 1 a 9. Diretor Elvin. Item 57, processo 48500-003-999-2018-71-3998-3997, autorização para Gouveia Energias Renováveis S.A. Implantar e Limitada, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Areias 1 a 3. Diretor Ricardo. Item 58, processos 48500-00-4116-2021-46-4113-4114-4115-4112-4111-4110-4108-4109, autorização para as empresas central geradoras solar Seridó 1 limitada e outras, implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Seridó 1 a 9. Diretor Ricardo. Item 59, processos 48500-00-3903-2021-71-3904-3905, autorização para fótons de Santa Conceição 01, Energias Renováveis S.A. e outras, implantarem e explorar as usinas fotovoltaicas Santa Conceição 01, Santa Conceição 02 e Santa Conceição 03. Diretor Diácono. Item 60, processos 48500-00-1743-2019-19-1745-1744-3695-3696, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Milagres 1 a 5. Diretor Diácono. Item 61, processos 48500-00-3838-2020-01, o 3839-3840-3841-3842-3843-3845-3846, transferência de titularidade das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Boa Sorte 1 a 8. Diretor Ricardo. Item 62, processos 48500-00-5603-2020-2015, declaração de utilidade pública em favor da Energisa Minas Gerais. Diretor Ricardo. Item 63, processos 48500-00-5412-2022-45, declaração de utilidade pública em favor da Usina Bela Vista S.A. Diretor Elver. Item 64, processos 48500-00-6060-2020-2022-45, declaração de utilidade pública em favor da CPFL Paulista. Diretor Ricardo. Item 65, processos 48500-00-5820-2020-2022-05, declaração de utilidade pública em favor da Morada do Sol 5, Energias Renováveis S.A. Diretor Diácono. Iten 66, processos 48500-00-60-07-2022-44, declaração de utilidade pública em favor da OON-ALTO, geração de energia SPL limitada. Diretor Ricardo. Item 67, processo 48500-0052-80-2022-51, declaração de utilidade pública em favor da Ventos de São Zacarias 04, Energia Renováveis S.A. Diretor Ricardo. Item 68, processo 48500-0060-03-2022-66, declaração de utilidade pública em favor da Paranaíba 1, Projetos de Energia Solar Limitada. Diretor Diácono. Item 69, processo 48500-0060-35-2022-61, declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Ceará. Diretor Elvio. Item 70, processo 48500-0015-47-2020-70, alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa nº 8.721 de 2020. Diretor Ricardo. Item 71, processo 48500-0028-41-2022-61, autorização e estabelecimento da RAP, referente a reforço em instalações de transmissão sob responsabilidade da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Diretor Ricardo. O processo 48500-11-17-2021-39 será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, diretor Elvio, tendo em vista o artigo 8º da Norma de Organização Anel nº 18. É o requerimento administrativo interposto pela Lemes e Santana Limitada, em face do despacho nº 1117-2022. Os processos sorteados nessa sessão serão distribuídos aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 26ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.